Nossa aula de hoje vai trazer para vocês uma bateria de exercício muito interessante, que aborda o assunto que a gente tem trabalhado no capítulo de número 19, e iremos resolver essas questões que já foram cobradas em processos seletivos de instituições de ensino público e instituições de ensino privado e ensino superior. Iremos começar pela questão de número 1, que diz o seguinte. Considerando o valor de um trilhão de reais, sabe-se que em notas de 50 esse montante tem massa de 20 toneladas. Com base nessas informações, pode-se afirmar corretamente que a quantidade de notas de 50 necessária para pagar um carro de 24 mil reais tem qual massa? Olha que questão interessante. Ele está relacionando o valor das cédulas de 50 com a sua massa. Aí ele coloca para nós lá uma quantidade de 20 mil toneladas, dizendo que essa relação com as notas de 50, qual seria a quantidade de notas em massa para você pagar um carro que custa 24 mil reais. Isso aqui não tem fórmula, isso aqui é uma proporção. O que eu deveria fazer? O primeiro passo que a gente tem que fazer é trabalhar com as informações que foram fornecidas. Um trilhão. Quando eu falo em um trilhão, eu preciso me referir a quem? A uma potência de base 10. Vamos, por exemplo, falar aqui. Quando eu falo em um milhão, preste atenção. Eu sei que é o 10 elevado a 6. Quando eu falo em um bilhão, eu vou aumentando sempre três dígitos no expoente. 10 elevado a nona. Quando eu falo em um trilhão, eu estou me referindo a qual potência? 10 elevado a 12. Então, a primeira coisa que você tinha que fazer era fazer esta relação. 10 elevado a 12. Isso aqui é o dinheiro, um trilhão de reais. Ele diz que isso em 150 te dá uma massa de 20 mil toneladas. 20 mil toneladas. Uma tonelada são quantos quilogramas? Uma tonelada são mil quilogramas. Então, mil quilogramas seria o quê? 10 à terceira. Então, quando você for trabalhar com 20 toneladas, o 20 mil, você deve multiplicar com 10 à terceira. Vancos, como é que você vai escrever esse número? Você vai pegar o 2. Quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3, 4. Com 10 à terceira, você vai ficar 2, 10 com quanto no expoente? 7. Você vai pegar os quatro zeros que você tem no 20 mil e acrescentar no expoente da potência de base 10. Então, você vai ter 2 vezes 10 a 7 quilogramas, correspondente a 10 elevado a 12 trilhão de reais. Com essas informações, você começa a fazer o exercício. Então, você deve ter percebido da importância de verificar as unidades a serem trabalhadas. Qual seria a regra de 3 que eu iria utilizar aqui? Você faz assim, 10 elevado a 12 corresponde a quê? A 2 vezes 10 elevado a 7 quilogramas. Quanto que você vai comprar o carro? Vancos, o carro que eu quero comprar é de 24 mil reais. Como é que eu vou representar 24 mil? Bom, o 24 mil, caros amigos, você vai fazer assim, 24 vezes 10. Quantos zeros tem aqui? 3. Então, em vez de você escrever 24 mil, a sugestão que eu lhe dou é que você já deixe na forma de potência, porque facilita o seu trabalho. Então, vai ficar assim, 24 vezes 10³ está para x. A partir daqui, o que eu vou fazer? Produto dos meios igual a produtos extremos. Vai ficar assim, 10 elevado a 12 vezes x igual. 24 vezes 2 dá 48. 10³ vezes quem? 10³ vezes 10 elevado a 7. 10 elevado a 12x igual a 48 vezes 10 elevado a 10. Jogue esse 10 elevado a 12 dividindo a expressão. 10 elevado a 10, 10 elevado a 12. Como é que a gente deve proceder em uma divisão cuja potência pertence ao denominador? Você pega essa potência, joga para o numerador com o expoente trocado. Fica assim, 48 vezes 10 elevado a 10. O 10 elevado a 12 sobe 10 a menos 12. x vai ser igual a 48 vezes... Produto de potências de mesma base, nós devemos repetir a base e somar os expoentes. Quando eu somar 10 com menos 12, dá menos 2. Vanks, como é que a gente escreve isso em número decimal? Se eu tenho 10 a menos 2, eu vou puxar a vírgula para a esquerda duas casas. Eu tenho o número 48, não tem? Então, fica aqui, uma, duas. Aí você coloca a vírgula aqui. Como não existe o número vírgula 48, você coloca o zero aqui. Então, a minha resposta seria quanto? 0,48. E eu iria marcar na primeira questão do Enem e vestibulares a letra B de bola. A questão número 2 vem da Universidade Estadual de Londrina, o ELL, e ela traz a seguinte situação para nós. A relação P igual a 64.000, que multiplica 1 menos 2 elevado a menos 0,1T, descreve o crescimento de uma população de micro-organismos, sendo P o número de micro-organismos é superior a 63.000. Opa, essa informação é importante. P superior a 63.000, ou seja, P é maior do que 63.000. Se e somente se, em que condição? Quando é que isso aqui vai acontecer? Qual é o T que vai permitir isso? Quando é que você vai ter o número de micro-organismos superando 63.000? Bom, o raciocínio que eu vou ter é muito simples. Eu vou ter que pegar a expressão matemática que ele nos forneceu e substituir. No lugar do P eu vou colocar quem? Essa expressão matemática aqui. Como é que vai ficar assim? Vai ficar assim, 64.000, que multiplica 1 menos 2 elevado a menos 0,1T, fecha, maior do que quem? Maior do que 63.000. Sugestão que eu lhe dou, amigos, preste atenção no que eu vou falar para você. Você não tem um produto aqui? Que tal você eliminar esses zeros? Esses zeros não estão servindo de nada. Eu tenho três zeros aqui desse lado, tenho três zeros desse outro. Para que você fez isso, Vanks? Para facilitar seu cálculo, para você trabalhar com um número, melhor trabalhar com 64. Por que com 64.000? O que você vai fazer com esse 64? Vou fazer uma propriedade distributiva aqui. 64 vezes 1, menos 64, que multiplica quem? 2 elevado a menos 0,1T. Tudo isso maior do que quem? Isso aqui tudo é maior do que 63. Vamos fazer o seguinte. Você deixa de um lado os números do jeito que você achar que é mais conveniente para poder trabalhar numa inequação, cancelamento de suas bases. Olha a sugestão que eu vou lhe dar. Você vai pegar essa expressão aqui, 64 vezes 2, que está negativo, passar para o segundo membro. E vai pegar o 63 e passar para o primeiro. Vai ficar assim, 64 menos 63, maior do que 64 vezes 2, elevado a menos 0,1T. 64 menos 63 dá 1. 64 vezes 2, elevado a menos 0,1T. Vanks, agora fiquei enrolado. O que é que eu vou fazer? Que tal você transformar esse 64 em uma potência? Se você pegar o 64 e efetuar a sua fatoração, vai ficar 32, 16, 8, 4, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vezes aparece o 2. Então vai ficar 2A, sexta, vezes 2, menos 0,1T. Qual é o procedimento no produto de potência de mesma base? Nós repetimos a base e somamos os expoentes. Vai ficar 6 somado com menos 0,1T. Pronto. Para eu resolver uma inequação exponencial, eu necessito de encontrar as bases iguais para poder cancelar e trabalhar somente com os expoentes. Agora eu fiquei enrolado, Vanks. Como é que eu vou fazer aqui? Lembre-se o seguinte. Qualquer número elevado a zero vale 1. A elevado a zero é igual a 1. Então eu posso escolher a base que eu quiser. Qual a base que eu preciso aqui? É o 2. Então o 1 não é 2 elevado a zero? Pronto. 2 elevado a zero. Aqui vai ficar 2, 6, menos 0,1T. O que você vai fazer aqui? Cancelar as bases. Ao cancelar as bases, amigos, você vai ficar com 0, maior que 6, menos 0,1T. Jogue esse 0,1T para o primeiro membro. Vai ficar positivo. 0,1T maior que 6. T maior do que 6. Passa o 0,1 que está multiplicando como? Dividindo. Como é que se divide um número como o 6 por 0,1? Elimine uma casa, fica 1, e coloque um 0 no numerador. Então o T vai ser maior do que 60. Ou seja, para que você tenha o número de micro-organismos superior a 63 mil, é necessário que o tempo seja proporcional a quê? A uma inequação. Qual a inequação? T maior do que 60 dias. Você ia marcar o quê? A letra D de dado. Nossa, que questão linda. Questão de número 3 diz o seguinte. Qualquer quantidade de massa de chumbo 210 diminui em função do tempo devido à desintegração radioativa. Quando você estudar química, a parte de radioatividade, você vai encontrar no estudo de química uma abordagem chamada meia-vida dos materiais radioativos. Passado determinado período, uma amostra de um material radioativo é reduzido pela metade. Por exemplo, eu digo assim, a meia-vida do elemento radioativo X é de dois anos. Então, após dois anos, o que você tinha reduz pela metade. Dois anos depois, reduz pela metade. Dois anos depois, reduz pela metade. Isso chama-se meia-vida. É a desintegração radioativa de partículas que a gente tem nos elementos como, por exemplo, o urânio. Então, ele coloca aqui. Essa variação pode ser descrita pela função exponencial MT igual a M0 que multiplica 2 menos KT. Aqui tem o resto. Nessa sentença, MT é a massa em gramas no tempo em anos. M0 é a massa inicial e K é uma constante. Sabendo-se que após 66 anos tem-se apenas 1.1 oitavo da massa, qual o valor do K? Bom, eu vou pegar a expressão que ele me deu e vou escrever, reescrevê-la, aliás. MT é igual a quem? M0 que multiplica 2 elevado a menos KT. Você está atrás desse tal de K aqui. Qual foi a massa que ele disse que restou? 1 sobre 8. Igual. O que você vai colocar aqui? A massa original, como eu não sei quanto que é, eu vou fazer a massa original 1 e o que restou? 1 sobre 8, tá bom? Era 1, ficou 1 sobre 8. Vezes 2 elevado a menos K vezes... Qual é o tempo que ele falou que passou? Ele disse que após 66 anos. Então, 66. Vanks, o que é 1 sobre 8? É 1 sobre 2 a terceira. 1 sobre 2 a terceira, tá? Aqui eu vou multiplicar, vai ficar igual a 2 elevado a quanto? Menos 66K. Vamos ver se você lembra desse detalhe. Uma potência no denominador cuja fração tem o numerador 1, você vai pegar essa potência e escrevê-la com sinal negativo. Isso aqui é a mesma coisa de 2 a menos 3. Pronto. Aqui do outro lado você tem menos 66K. O que você deve fazer nesse momento que você encontra essa expressão? O que é que eu devo fazer? Você deve cancelar este 2 com este 2. Sobrou o que para você? Menos 3 igual a menos 66K. Multiplique por menos 1, porque todo mundo é negativo, você vai ficar com 3 igual a 66K. O 66 deve passar dividindo. 3 sobre 66 igual a K. Você pode simplificar ambos por 3. Então, quanto é que vai ser o seu K? 3 por 3 dá 1. 63 por 3 dá 22. Nossa questão teria como resposta a letra D. 1 sobre 22. A questão de número 4 traz um brinquedo chamado Torre de Hanói. Na verdade, é um quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça tem algumas estruturas que são pinos fixados verticalmente e alguns discos que você transfere de uma coluna para outra, que a gente chama de torre. São 3 pinos. Vamos ler o texto aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A Torre de Hanói é um quebra-cabeça construído por 3 pinos. Está aqui eles. Está vendo? Vem que eu tenho aqui em casa. Ótimo. Em uma base de madeira e um certo número de discos de tamanhos diferentes. Está aqui os discos. Está vendo? Uma torre é uma configuração de discos como ilustra a figura. O desafio consiste em transportar uma torre do primeiro pino para qualquer um dos dois pinos livres e estão observando a seguinte regra. Olha a regra. Os discos são transportados um a um, não sendo permitido colocar um disco maior sobre o menor em nenhum dos pinos. Então, vocês não podem transferir um pino menor e depois colocar sobre ele um maior. Sabe-se que N é o número de discos encaixados em um pino. O número mínimo de jogadas para se transportar essa torre para outro pino é dado pela expressão 2 elevado a N menos 1. Opa, 2 elevado a N menos 1. Isso aqui é a quantidade de jogadas. Se um jogador faz uma jogada a cada 10 segundos, uma jogada a cada 10 segundos. Cada jogada 10 segundos. Aí ele fala assim. Vamos continuar. E transporta a torre de um pino a outro em 10 minutos e 30? 10 minutos e 30. Eu vou abrir um espaço aqui para fazer essa conversão. Porque eu não vou trabalhar com duas unidades de tempo. 10 minutos e 30 segundos. Cada minuto tem quantos segundos? O banco tem 60. Então, vai ficar quanto? 60 vezes 10 somado com 30. O tempo vai ser de quantas jogadas? 630 segundos. Então, você vai colocar bem aqui. 630 segundos. Você vai fazer quantas jogadas? X. Ao multiplicar cruzado. 10X igual a 630. Cancele um zero contra o zero. Quantas jogadas o nosso jogador fez? 63 jogadas. Onde é que você vai colocar esse 63? Muito simples. Eu vou igualar a expressão do número de jogadas que ele me deu. Aí ele fala assim. Utilizando o menor número de jogadas possível, pode-se afirmar que a quantidade de discos na torre era. Quem seria a quantidade de discos, amigos? O N. N é o número de discos. Então, vamos descobrir quantos discos tem aqui. Qual é a conclusão que eu devo fazer? A conclusão que você deve fazer é simples. 2 elevado a N menos 1, que é a expressão que traz a quantidade de jogadas. Igual a quanto? 63. Joga esse 1 para o segundo membro. 2 elevado a N igual a 64. 2 elevado a N. Eu fatoriei o 64 há instantes atrás. Quando a gente fatora o 64, a gente encontra 2 elevado a sexta. 64 é 2 elevado a sexta. Você vai cancelar este 2 e vai descobrir que o número de jogadas nessa torre de Hanoi foram 63 e o número de discos utilizados, 6 discos. A resposta da questão de número 4 certamente seria quem? A letra B. Muito bonita também essa questão. As questões que se apresentam nesta sequência são muito interessantes. Olha a questão de número 5. Considere que a massa de um próton é 1,7 vezes 10 a menos 27 quilogramas, o que corresponde a cerca de 1.800 vezes a massa de um elétron. Quando a gente está lá na química, deixa eu dar uma passeada lá na química contigo. Nós aprendemos que dentre as partículas que formam o átomo, os prótons possuem massa, os nêutrons possuem massa e o elétron tem uma massa desprezível, porque ele é 1.800 vezes aproximadamente menor do que a do próton. Os prótons têm carga positiva, os elétrons têm carga negativa e os nêutrons não têm carga. O exercício aqui traz exatamente esta relação da massa do próton com quem? Com a massa do elétron. O que é que ele diz aqui? que a massa do elétron é 1.800 vezes menor do que a massa do próton. Aí ele diz assim para nós, dessas informações é correto concluir que a massa do elétron é aproximadamente quanto? Pessoal, a massa do próton é igual, desculpe, a massa do elétron, a massa do elétron é igual à massa do próton dividido por 1.840. Não foi isso que ele falou? A massa do próton é 1.840 vezes menor do que a do elétron. O que é que eu vou fazer? Uma conta de divisão. A massa do elétron vai ser quanto que é a massa do próton? 1,7 vezes 10 elevado a menos 27. Dividido por quanto? Por 1.840. Amigos, fica meio complicado a gente trabalhar com um número como esse, 1.7 com 1.840. Qual a sugestão que você me dá, Vanks? A sugestão que eu lhe dou é que você escreva isso na forma de potência. Repete-se 1,7. 1,7 vezes 10 elevado a menos 27. E aqui embaixo, 1.840, você vai fazer assim, 1,84 vezes 10 elevado a terceira. Porque aí facilita você fazer o cálculo. Bom, mesmo assim, eu tenho ainda potências de bases idênticas. O que é que eu devo fazer? Jogue essa potência aqui para cima. Então, vai ficar assim. A massa do elétron vai ser 1,7 vezes 10 elevado a menos 27, vezes 10 elevado a menos 3. dividido por 1,84. A massa do elétron vai ser 1,7 dividido por 1,84. Vamos ver quanto que dá isso aqui. 1,7 por 1,84 vai dar... Não precisava nem fazer. 1,7 dividido por 1,7 dá 1. 1,7 dividido por 1,8 vai dar aproximadamente 0,9. Vou fazer aqui simplesmente para confirmar essa divisão. Vai dar 0,92. 0,9. 0,9 vezes 10 elevado a menos 27 com 10 elevado a menos 3. É a mesma coisa de 10 elevado a menos 30, porque você repete a base e soma os expoentes. Então, na questão de número 5, eu vou procurar uma alternativa que diga que a massa de um elétron é 0,9 vezes 10 elevado a menos 30 quilogramas. Eu iria marcar para efeito de resposta a letra B de bola na questão de número 5. A questão de número 6 traz um texto falando sobre automedicação. Isso aqui é bem comum na população brasileira, né? Se automedicar. Ah, mas a dona Maria tomou o remédio que ficou boa, eu vou tomar também. Não é assim. A gente tem que procurar médico. A automedicação é considerada um risco, pois a utilização desnecessária ou equivocada de um medicamento pode comprometer a saúde do usuário. Substâncias ingeridas difundem-se pelos líquidos e tecidos do corpo exercendo efeito benéfico ou maléfico. Isso aqui é uma informação que vai influenciar no cálculo matemático? Não. Isso aqui é só para acrescentar informações, conhecimentos extras. Depois de se administrar determinado medicamento a um grupo de indivíduos, verificou-se que a concentração Y de certa substância em seus organismos alterava-se em função do tempo decorrido, de acordo com a expressão. Bom, vamos escrever essa expressão. Y igual a Y₀ que multiplica 2 elevado a menos 0,5T. Essa aqui é a expressão da condição dada, né? Aí ele diz assim, Y₀ é a concentração inicial, tá, o T é o tempo. Nessas circunstâncias, pode-se afirmar que a concentração da substância tornou-se a quarta parte. Tornou-se a quarta parte, ou seja, olha a informação aqui, preste atenção no que eu vou fazer. Tornar-se a quarta parte é você pegar o que você tinha e dividir por 4. Tornar-se a terça parte, a parte original, dividido por 3. Então, quanto é que vai ser meu Y? Vai ser o que eu tinha inicialmente dividido por 4. Isso aqui não está escrito no texto, você tem que deduzir. Então, como é que eu vou montar a resolução desse exercício? Eu vou substituir e vai ficar como? Y₀ sobre 4 igual a Y₀ que multiplica quem? 2 menos quem? Elevado a quanto? Menos 0,5T. Eu posso cancelar aqui, amigos. Aqui fica 1, aqui fica 1. Vai ficar 1 quarto igual a 2 que multiplica, desculpe, 2 elevado a menos 0,5T. 1 quarto é a mesma coisa de 1 sobre 2 ao quadrado. elevado a 2 elevado a menos 0,5T. Vankos, o que você vai fazer? Eu já expliquei para você que as potências que aparecem no denominador de frações, e se o seu numerador é 1, ela deve ser escrita com sinal de menos. Então, isso aqui é a mesma coisa de quê? 2 elevado a menos 2. Do outro lado, 2 elevado a menos 0,5T. Você vai cancelar as bases, você vai ficar com menos 2 igual a menos 0,5T. Os dois negativos, você deve multiplicar por menos 1. 2 igual a 0,5T. A partir daqui, você vai passar o 0,5 dividindo. 2 dividido por 0,5 é igual a T. O que é 2 dividido por 0,5? É a mesma coisa de quê? 20 dividido por 5. Você elimina uma vírgula, no caso aqui é a casa decimal para a direita, e acrescenta um zero no numerador. Quando eu dividir 20 por 5, eu vou encontrar quanto? Eu vou encontrar 4 horas. Essa situação, você vai encontrar como resposta a letra E na questão de número C.